O que diverte você? O que que te faz morrer de rir e ganhar um dia? Queria que aquela cena não termine nunca. Todo dia é dia de diversão. Toda noite é noite de diversão. Você tá ali e de repente em um segundo imperdível se se diverte sem parar. A gente adora inventar maneiras de divertir você. E se um dia de diversão já deixa a vida melhor? Imagina o ano inteiro. Novo visual, novos quadros. Vem aí, diversão. Vem aí, diversão.